Já me perguntaram assim, só engenheiro pode fazer o lincei sigma, né? Eu achei tão engraçado isso porque, às vezes, as pessoas têm essa ideia, né? Ah, só uma pessoa da área de exatas ou só engenheiro pode trabalhar com o lincei sigma por causa da questão da estatística, né? Então, a primeira resposta que eu dou é assim, é só engenheiro que aprende estatística na faculdade? Para começar, não, né? Até no curso de psicologia a gente aprende estatística. Então, não existe essa questão que o lincei sigma está ligado só a uma área. Até porque a metodologia, ela é aplicada não só no setor operacional das empresas, mas também nas áreas administrativas. Hoje a gente tem vários exemplos de bons resultados que o lincei sigma trouxe, por exemplo, no RH, na área jurídica, no comercial, na área de compras da empresa. Então, se em cada área administrativa dessa eu tenho colaboradores com formação diferente, imaginem, área comercial, jurídico, RH, marketing, eu tenho ali administradores, eu tenho publicitários, eu tenho psicólogos, eu tenho economistas, eu tenho também engenheiros, né? Eu tenho todo tipo de formação nessas áreas. E qualquer pessoa pode, então, fazer o lincei sigma. A pessoa tem que estar apenas o quê? Disposta a encarar o desafio. Saber que na formação do seis sigma existe, sim, uma parte estatística que é importante, que é extensa, faz parte da formação do seis sigma. Se a pessoa está interessada, quer encarar esse desafio, qualquer um pode realmente ter uma formação do lincei sigma. É até engraçado porque recentemente, como a gente, além aqui dos treinamentos, a gente também atua nas empresas, então a gente presta consultoria em alguns clientes no Brasil. e recentemente, em uma empresa que, inclusive, era uma empresa de serviços, um dos melhores projetos lincei sigma, que trouxe um resultado fantástico, que era um projeto para reduzir o turnover da empresa. Então, a empresa tinha muita rotatividade, isso é muito custoso quando a empresa tem uma rotatividade grande, um turnover grande, e a ideia do projeto era reduzir esse turnover. Quem fez esse projeto? Uma colaboradora do RH, formada em psicologia, e ela deu show. O projeto dela foi fantástico. Então, está aí um exemplo para vocês, de que não só engenheiros, e não só pessoas da área do exato, podem estudar e podem aplicar o lincei sigma. Então, é isso aí. E aí Obrigado.